Esse líquido que você põe aí é anestésico? É para amolecer. Vamos ver o que aconteceu aqui. Deu uma bolha de sangue, isso é devido a uma caminhada. Estão vendo? Na realidade, essa camada, aqui, a gente respeita. Ela tem que continuar aqui, ela fica aqui. A gente não pode tirar ela, entendeu? Porque, de qualquer maneira, ela está protegendo. Então, a única coisa que tem que fazer é tirar essa partezinha. Aqui também. Então, a gente tem que proteger. Essa camada da pele, na realidade, é a que faz a proteção. Aí a gente vai dar uma regenerada nessa parte aqui agora. Agora, o laser trabalha na parte de regeneração. E foi uma caminhada curta, né? Não foi, assim, muito tempo, né? Isso acontece. Isso, agora o que vai acontecer? Agora ela vai começar a secar. Amanhã eu vou pedir para a senhora poder me mandar a fotinho. Mas elas vão secar agora e vai ficar bem, tá? É isso aí. Bem tranquilo. Dá um tchauzinho para o pessoal. Faz isso com o pé. Tchau, tchau. Aí. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.